Boa noite, muito obrigado. Pela Globo e pela CBN está começando mais um programa do Jô. E o programa vai começar com o Du Inusitado, uma cantora de música popular e um pianista clássico interpretando clássicos do jazz, Sandy e Marcelo Bratke. A CIDADE NO 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 BRATKE. 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 ливouro a bótir. CIDADE NO BRATKE. CIDADE NO BRATKE. CIDADE NO BRAT deutsche knapp champs brasileiros �iptas de federal instituições. CIDADE NO BRATKE. CIDADE NO BRATKE. A CIDADE NO BRATKE. CIDADE NO BRATKE. CIDADE NO BRATKE. A CIDADE NO BRATKE. N� LULink NO BRATKE, por strategy. CIDADE NO BRATKE, porcip negr Süfolio. a primeira quadril dehouse e nadar angra fantasmas só será Assistir mesmo, professor... D absolu komt theiritte car beads be engaged modèle de Otherwiseberry stop why uns aí stagesconfirmem Esse concerto vai da Barça Nova ao Jazz e passa pela música erudita e influenciada por ambos. Então vai de Tom Joguinho a Duke Ellington, passando por Villa-Lobos, Guedes e tal. De Tom Joguinho a Duke Ellington, maravilha. Pra mostrar as influências da MPB na música erudita, do erudito no jazz e tudo mais. Mostrar como isso tudo se interliga. Vocês têm show, piano e voz, bacana, dia 14 de dezembro, às 20h30 no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. É isso? É isso. Exatamente. Vai ser só... Uma apresentação. Uma apresentação única. Por enquanto, né Marcelo? Por enquanto. É, vai ter que ter mais que isso aí, vai entupir, claro que vai entupir. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês no programa. Obrigado tanto. Dorme a lua no céu, dorme a rosa no seu jardim. Dorme a lua no mar, dorme o amor dentro de mim. É preciso pisar leve, ai, é preciso não falar. Meu amor, se adormece, que suave o seu perfume. Dorme em paz, rosa pura, o teu sono não tem fim. Dorme a estrela no céu, dorme a rosa em seu jardim. Dorme a lua no mar, dorme o amor dentro de mim. É preciso pisar leve, ai, é preciso não falar. Meu amor, se adormece, que suave o seu perfume. Dorme em paz, rosa pura, o teu sono não tem fim. Dorme em paz, rosa pura, o teu sono não tem fim. Dorme em paz, rosa pura, o teu sono não tem fim.